Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre tapioca. E para falar desse assunto, a gente vai trazer o nosso amigo Pedro. Pedro é do canal Batata Assando. A gente já gravou vídeos no canal dele e ele já gravou um vídeo no nosso canal. E todos esses links vão estar aqui na descrição. E aí, Pedro, preparado para falar tudo sobre a tapioca? Preparado, preparado. Vamos lá, que esse vídeo aqui acho que acabei legal. Então, deixa o seu like se você gostou do assunto, deixa o seu like se você gostou do Pedro e vamos para o nosso vídeo. Então, vamos falar agora sobre as três perguntas mais comuns sobre tapioca no contexto de uma dieta low-carb. As perguntas que a gente mais recebe. E a primeira pergunta é a seguinte, tapioca pode? NÃO! Basicamente, se você está numa dieta onde o objetivo é reduzir os carboidratos, não faz muito sentido você colocar na sua alimentação um alimento que é praticamente só carboidrato. Não tem nenhum nutriente, não tem nenhuma proteína, não tem nenhuma gordura boa. Então não faz muito sentido se você quer reduzir os carboidratos e você comer um alimento que é só carboidrato. E, para piorar, a tapioca ainda não fornece grande saciedade, porque não tem nem fibra, nem gordura, nem proteína, conforme o Pedro disse, e tem um alto índice glicêmico, ou seja, vai ser absorvida rapidamente pelo seu organismo, o que é péssimo para quem está querendo fazer um controle de insulina para emagrecer e também é péssimo porque vai te dar fome rapidamente. Mas então quer dizer que a tapioca engorda? Como que funciona isso? Comendo a tapioca vai engordar automaticamente? Qual que é a verdade, Pedro? Não! Basicamente a resposta para essa pergunta, como várias outras respostas que a gente sempre tem que falar que depende, depende do contexto, depende do seu metabolismo, idade, sexo e tudo mais. Mas, basicamente, se você é uma pessoa atleta, pratica atividades físicas muito pesadas, tem uma alimentação toda regrada, toda certinha e coloca aí uma tapioca por dia, por exemplo, com frango, com atum, com carne moída, que é uma fonte de proteína ou uma fonte de carboidrato pós treino, provavelmente você não vai engordar. Mas se você já é sedentário, não tem tempo de praticar exercícios físicos, nunca praticou exercício a vida toda e você coloca uma tapioca, por exemplo, no café da manhã, que é o horário que a sua glicemia está mais acumulada, que você está mais queimando gordura, provavelmente, sim, você vai engordar ou pelo menos vai deixar de emagrecer o que teria emagrecido se não tivesse comido ela. Não tem nada de inerentemente ruim com a tapioca, dependendo do seu contexto. Se você está querendo emagrecer, então, na nossa opinião, vai ser melhor evitar a tapioca. Na verdade, a gente já falou em outro vídeo que o emagrecimento acontece com o déficit calórico e esse déficit, se você está vivendo em condições de vida livre, se você não está pesando e medindo todas as suas comidas, tudo que você coloca para dentro, é mais fácil de acontecer você ingerir menos calorias espontaneamente com uma dieta baixa em carboidratos, com alimentos que, como o Rony falou, não ativam a sua insulina, não te deixam com fome a cada pouco tempo, mas sim alimentos que deixam você saciado por mais tempo, alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas. E a tapioca não tem nada disso. Além disso, a tapioca também não tem micronutrientes que são importantes. Então, por exemplo, alguns alimentos como cenoura, BPA, que o pessoal tem muito medo, esse alimento até tem um pouquinho de carboidrato, bem menos que a tapioca, só que eles têm muitos nutrientes. Diferente da tapioca, que só tem carboidrato e tem zero nutrientes. Mas, complementando aqui, então, se ela não tem nutrientes, se ela não tem proteína, por que a gente ouve tanto falar que ela é um alimento saudável? A verdade é que alimento saudável ou não, em primeiro lugar, não existe um conceito muito definido, não existe um consenso muito claro que é alimento saudável, mas em segundo lugar, é a questão de comparação, né? Você está comparando a tapioca com um pão cheio de glúten, trigo, uma coisa mais processada, às vezes, comparando a tapioca com biscoito recheado, a tapioca parece um alimento mais saudável. O que você acha, Raleigh? Com certeza, a tapioca nesse contexto, principalmente no contexto de substituição, pode sim ser uma coisa melhor. Por exemplo, se no café da manhã você comer pão com margarina e passa a comer tapioca com manteiga, então, nesse contexto, uma tapioca vai ser melhor para você do que um pão com margarina. Até porque o pão tem a questão do trigo e do glúten que fazem mal, sim. Fazem mal, inclusive, para quem não tem intolerância ao glúten. A gente falou sobre isso, vai deixar um link aqui na descrição, sobre esses problemas inerentes ao trigo. E também os pães têm o problema de, muitas vezes, levar muito óleo de soja, dependendo da variedade de pão que você escolher. Então, nesse contexto de substituição, a tapioca pode ser superior. A verdade é que a tapioca é considerada um amido seguro. Ela é, basicamente, uma fonte de carboidratos sem mais nada junto. Sem nutrientes, como o Pedro falou, sem glúten, como o Rony falou. Então, se você quer só aumentar a sua ingestão de carboidratos sem colocar essas outras coisas para dentro, pode ser interessante colocar. Agora, a realidade da maioria das pessoas que estão buscando emagrecer não é essa. A realidade dessas pessoas é tentar colocar apenas comidas nutricionalmente densas, ingerir apenas comidas nutricionalmente densas e ingerir comidas caloricamente pouco densas. Ou seja, poucas calorias e muitos nutrientes a cada grama, a cada pouco de saciedade que ela te dá. E a tapioca não entra nesse conceito. E até por isso a gente achou importante tratar desse assunto e chamou o Pedro para falar sobre isso, porque a gente fica muito chateado, muito… até puto de não saber de onde vem essa informação de que a tapioca é um alimento que ajuda a emagrecer. A gente realmente não sabe de onde isso vem. E a gente não vai responder isso porque a gente não sabe. Mas a gente achou bom dar esse esclarecimento sobre quando consumir tapioca e quando não consumir tapioca. Então, onde é o lugar da tapioca numa dieta low carb? Qual o lugar dela? Tem esse lugar? Basicamente, numa dieta low carb, se você é uma pessoa que busca emagrecimento, não vai ter muito no seu lugar. Mas se você é uma pessoa que reduz carboidrato refinado por questão de saúde, como eu falei, uma pessoa que não deseja perder peso, partícula bastante atividade física e quer comer uma tapioca num pós-treino, por exemplo, ou num pré-treino até, sim, ela teria seu lugar aí sem muitos danos negativos na sua saúde. E se você quiser, fizer low carb, dependendo da sua faixa de restrição de carboidrato, por exemplo, já perdeu bastante peso, não tem mais tanto peso a perder ou está satisfeito com o seu corpo e consome, por exemplo, 100 gramas de carboidratos por dia, talvez você consiga adicionar uma colher de sopa ou duas de tapioca numa receitinha para fazer uma crepioca e aí não vai ter tanto impacto, que você vai estar consumindo só uns 20 gramas de carboidratos da tapioca e ainda vai sobrar bastante se você consumir de vários vegetais de alta qualidade. É, e nesse caso a gente ainda vai estar dissolvendo, digamos assim, a tapioca em ovos, que são alimentos nutricionalmente ricos, bastante proteína, bastante gordura boa, então aí no caso a sua refeição vai ser nutricionalmente muito mais rica. Desse modo, a questão da tapioca se resume ao ponto de que você tem que saber o contexto em que essa tapioca é inserida. Um contexto de uma pessoa atleta e saudável, como o Pedro falou, é diferente de alguém que tem problemas com açúcar no sangue e com insulina desregulada e com sobrepesa. Nesses casos, a tapioca, na nossa opinião, não deveria nem passar perto da sua dieta, mas é claro que é sempre válido consultar um profissional de sua confiança. E se você quer um substituto para o seu café da manhã que não seja tapioca, que é até mais gostoso do que ela, você pode ver o vídeo aqui ao lado. Na verdade, nele nós três gravamos um bolo de frigideira simplesmente incrível. Também não deixe de se inscrever no canal do Batata Assando. Lá tem diversas receitas, como esse bolo que o Guilherme acabou de falar. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! Do Senhor Tanquinho! E do Batata Assando! Tchau!